Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Mais uma vez estamos aqui para apresentar uma música para vocês e a música de hoje é Luz de Amor, composição do nosso irmão Luiz Carlos do Grupo Castelã junto com a espiritualidade, é claro. Como que a gente pode falar um pouco mais sobre essa música? Porque várias histórias a respeito de Chico Xavier diziam que ele havia afirmado que só deixaria a existência terrena num dia em que todo o povo brasileiro estivesse vivendo uma imensa alegria. E isso foi o que aconteceu exatamente. Chico Xavier retornou ao mundo espiritual exatamente no dia 30 de junho do ano de 2002, o mesmo domingo em que a seleção brasileira de futebol estava conquistando o pentacampeonato mundial. Portanto, alegrava todo o país e o Chico aproveitou esse dia para partir. Aos 92 anos, Chico retornava aos planos superiores da existência, deixando muitas lembranças e muitas lições de vida. E o que nós vimos naqueles dias subsequentes foi uma procissão de milhares de pessoas que se dirigiam a Uberaba, Minas Gerais, para dar o último a Deus, aquele que foi uma fonte de inspiração, uma fonte de amor e de desprendimento pelas coisas terrenas da vida, como poucas vezes nós testemunhamos no Brasil e até no mundo. Poucas figuras na história do Brasil conseguiram despertar tanta tensão e tanto amor quanto Chico Xavier. Não é à toa que ele foi considerado o mineiro do século entre tantas personalidades e o maior brasileiro de todos os tempos com tantas personalidades que disputaram com ele e o povo brasileiro elegeu Chico Xavier como sendo o maior brasileiro de todos os tempos. Então, sua presença para o mundo espiritual marcou o final de uma era. Era essa que foi marcada por mensagens de consolação, de solidariedade, de compreensão e de amor incondicional ao próximo. Era isso que nós sentíamos, era isso que nós víamos em Chico Xavier e continuamos sentindo. Chico foi uma verdadeira luz de amor, presenteada pelo Criador, é claro, para iluminar o caminho de muitos em todo o mundo. Enfim, meus amigos, Chico instruiu e emanou luz sobre a humanidade. Até os últimos dias da sua vida ele fez isso. Portanto, ele trabalhou até o limite de suas forças, como prescreve a doutrina espírita, que o homem deve trabalhar até o limite de suas forças. E, ao mesmo tempo, ele foi, sem sombra de dúvidas, uma luz no mundo, conforme orientou-nos também o Mestre Jesus em seu Evangelho. E isso, essas qualidades do nosso irmão Chico Xavier, qualidades espirituais, qualidades morais, nos dão a certeza de que Chico, hoje, no momento atual, ou desde que partiu aqui da Terra, desfruta da presença do Mestre Jesus. Por que nós afirmamos isso? Porque ele soube amar e representar Jesus junto aos seus irmãos aqui da Terra. E foi imbuído dessa energia, na partida do nosso querido Chico Xavier, que o nosso Luiz Carlos recebeu a letra e a música Luz de Amor, pouco tempo depois da sua partida, que retrata exatamente o momento que nós atravessarmos. Um momento de saudade, mas, ao mesmo tempo, um momento de certeza, em saber que onde quer que ele estivesse, que ele esteja, ele estará dando continuidade naquilo que ele mais sabia fazer, que era trabalhar e amar ao próximo. Luz de Amor, nós vamos cantar para vocês agora, do nosso irmão Luiz Carlos, do Grupo Castelar. Ele se foi num dia tão lindo, com todo o seu povo sorrindo, Por toda vida falou de amor, trazendo a todos o alívio, a dor. Sua voz se calou, suas mãos já não escrevem, perdemos o elo maior. Mas fica sua vida como uma lição, uma esperança em cada coração. Teu corpo frágil, há muito não tinha mais forças pra continuar. Mas ele sabia, o dia marcado, um instante preciso para nos deixar. Sabemos que hoje, aonde estiver, prossegue incansável em sua missão. Em outros lugares, há outros corações, levando a paz, o amor e o perdão. São tantas páginas, verdades trazidas, lindas mensagens, aclarando as vidas. Obrigado por ter em nossas vidas, Senhor, colocado essa luz de amor. Ele se foi num dia tão lindo, com todo o seu povo sorrindo. Por toda vida falou de amor, trazendo a todos o alívio, a dor. Sua voz se calou, suas mãos já não escrevem, perdemos o elo maior. Mas fica sua vida como uma lição, uma esperança em cada coração. Hummm... Teu corpo frágil, há muito não tinha mais forças pra continuar. Mas ele sabia, o dia marcado, um instante preciso para nos deixar. Sabemos que hoje, aonde estiver, prossegue incansável em sua missão. Em outros lugares, há outros corações, levando a paz, o amor e o perdão. São tantas páginas, verdades trazidas, lindas mensagens, aclarando as vidas. Obrigado por ter em nossas vidas, Senhor, colocado essa luz de amor. Obrigado por ter em nossas vidas, Senhor, colocado essa luz de amor. Obrigado por ter em nossas vidas, Senhor, colocado essa luz de amor. Nós podemos ter muita alegria, muita satisfação, por termos vivido em uma época que tivemos um homem como Chico Xavier aqui na nossa terra. E a mediunidade que o Luiz foi abordado para fazer essa música é a mediunidade de audiência, que é quando o espírito se aproxima do espírito do médium e passa a mensagem, que no caso passou a letra e já passou a música também para o nosso irmão Luiz Carlos. E nós tivemos a alegria de ali, logo depois que ele lançou essa música, que ele fez essa música com a espiritualidade, nós gravamos o CD com o Grupo Castelã, o CD Luz de Amor, o segundo CD do Grupo Castelã. Então, o CD recebeu o mesmo título da música, Luz de Amor, que está gravada aí pelo Grupo Musical Castelã. Mais uma vez, parabenizando o nosso irmão Luiz Carlos por ter conseguido captar uma mensagem tão bonita para homenagear o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Paz e alegria em todos os corações, meus amigos, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto